Música Bem-vindos ao Ler Mais, Ler Melhor. No programa de hoje recomendamos a prosa de Álvaro de Campos, um dos heterónimos de Fernando Pessoa. Esta obra que dá a conhecer mais de 40 textos inéditos é organizada por Jerónimo Pizarro e António Cardiello, com a colaboração de Jorge Uribe. Esta obra tem cinco lá, começamos pela primeira nota mais evidente, reúne a primeira vez toda a prosa de Álvaro de Campos. Ou pelo menos toda a prosa que realmente podemos classificar como prosa de Álvaro de Campos. Isso quer dizer que em muitos outros textos ou fragmentos, que também em edições anteriores a esta, estiveram ou foram consideradas pertencentes a Álvaro de Campos, não fazem parte desse conjunto, desse livro, porque não consideramos que os elementos da nossa posse pudessem confirmar esse tipo de autoria. E depois, naturalmente, a importância de algum tipo de capítulos, que, nomeadamente, o primeiro capítulo, que apresenta uma série de fragmentos, alguns inéditos, bastante inéditos, como estou a falar em termos daquilo que é a estrutura do primeiro capítulo, e depois uma nova releitura, a ordenação, de um conjunto de textos muito célebres, que são notas para a recordação do mestre Caeiro, que é um, podemos considerar, um dos momentos mais inspirados da prosa de Campos. Está numa nova, portanto, organização, uma nova leitura, foram emendados vários eros de leituras e foram apresentados, portanto, aos leitores, não foi apresentado aos leitores uma nova proposta. Para além disso, o interesse de um livro como este é que a presença de textos mais compridos, mais exuberantes no Campos, é compensado por uma série de aforismos muito contundentes, o que torna, de forma, realmente um livro interessante para todo o tipo de leitor. Um livro que se pode abrir em qualquer momento, em qualquer página, porque, de fato, é um livro, sendo em prosa, é um livro, realmente, que é apelativo, é apelativo pelo conteúdo, é apelativo pela importância que este heterônimo teve naquilo que é tanto a galáxia heteronímica que a Fernanda Pessoa. A própria personagem, a altura em que foi escrita, que são os últimos anos do Fernando Pessoa, e a prosa de Álvaro de Campos é contemporânea da melhor prosa do livro de Sossego, é contemporânea em muitos textos que ainda não conhecemos, em maior parte, sobre iniciação e esoterismo, e é contemporânea de muita prosa política anti-salazarista que não conhecemos de Fernando Pessoa. E, portanto, se nós tentarmos imaginar o que o Pessoa estava a escrever para além de poesia nos últimos cinco, seis, sete anos de vida, temos que pensar no desasso cego, Álvaro de Campos, esoterismo e prosa política. E estamos a caminho de conhecer muito melhor o Fernando Pessoa no período final da sua vida. e este é o primeiro contributo para conhecermos melhor o Pessoa. E esta é uma prosa esplêndida, muito, muito boa em termos artísticos, muito parecida à prosa que já tínhamos no desasso cego, só que para uma personagem diferente de Bernardo Soares. E é uma pessoa muito mais completa numa dimensão da prosa que nós estamos a tentar para já dar a conhecer. Temos que chegar até a poesia, começamos pela prosa, a tentar contrariar a tendência a começar sempre pela poesia. E o livro faz uma coisa interessante que é propor ler primeiro o Álvaro de Campos que ficou nas arcas e só mais tarde o Álvaro de Campos que Fernando Pessoa deu a conhecer. e, portanto, nós conhecemos primeiro o que Fernando Pessoa não deu a conhecer os seus contemporâneos e só mais tarde que estamos a revisitar o que já conhecemos. Prosa de Álvaro de Campos é publicado pela Ática, uma chancela do Grupo Babel que oferece 10 exemplares para o passatempo de hoje. Para se habilitar a ser um dos vencedores deve responder corretamente à pergunta em que ano foi escrito o admirável poema Tabacaria de Álvaro de Campos um dos heterónimos de Fernando Pessoa. O nosso e-mail para onde deverão ser enviadas as participações é leermaisleermelhor arroba feelbox.com Não deixe de participar e conhecer melhor a obra de Fernando Pessoa. Até amanhã. Programa apoiado pelo Plano Nacional de Leitura.